Fala editores, aqui quem fala é o Rô e nesse canal você aprende a fazer manipulação de imagem usando apenas o seu celular e no vídeo de hoje eu vou trazer um conceito básico sobre profundidade de campo que muita gente tem dificuldade em colocar em prática sua manipulação ou até no seu design se usar esse conceito para trabalhar de forma mais profissional Então pra você ter um realismo no seu design, na sua manipulação o que você precisa? Adicionar sombra, luzes, luz de recorte, sombra projetada e o mais importante, um campo de profundidade lá atrás onde vai separar o fundo do elemento principal Então vamos usar o conceito da fotografia pra gente estar diferenciando o que é o fundo e o que é o render Então eu vou usar o aplicativo PassTouch, mas você pode vir aqui em cima nos cards Você pode vir aqui nos cards e no vídeo que eu fiz também no PixArt Então vamos lá, PassTouch, pra mim estar mostrando a vocês alguns exemplos de como fazer isso O primeiro exemplo desse vídeo vai ser essa fotografia aqui Bem, eu já recortei esse cara aqui lá no aplicativo BuzzArt, tá certo? Onde eu não precisei ter muito tempo pra recortar porque o BuzzArt já recorta de forma automática Se você não sabe que o aplicativo é esse, vem aqui no card que eu vou estar deixando aqui pra você estar baixando o aplicativo e recortando as suas imagens de forma mais automática sem precisar você perder muito tempo aqui no PassTouch Mas se você quiser fazer uma coisa mais manual, eu vou estar deixando também um vídeo sobre como fazer recorte aqui no PassTouch Então como eu ia falando, eu já recortei essa imagem Como você consegue perceber, ela tá em PNG, olha E quando você for fazer nessa mesma fotografia sem adicionar um background diferente Então o que você vai fazer é vir aqui nessa imagem normal, bem simples Vim aqui em efeitos e vim aqui em desfoque gaussiano E aqui você vai ajustar o desfoque de quanto você quiser Mas lembrando da realidade, tá certo? Aqui a gente poderia, o que eu poderia dizer pra vocês Aqui seria uma lente de 24mm 2.8 Aqui seria uma de 50mm, tá certo? Essa quantidade aqui, ó Então você vai ter que olhar Se você já tiver conhecimento em fotografia, isso é muito bom Tá certo? Então agora eu vou lá pro próximo exemplo Já nesse segundo exemplo O que eu já fiz aqui foi uma manipulação Coloquei aqui uma sombra, coloquei aqui o render, né? O cara aqui Bem, agora o que eu vou fazer, gente Tá aqui o fundo, ó Eu mudei o fundo também nessa imagem O que eu vou fazer é duplicar essa camada aqui de baixo, olha Que é o background E logo depois, nesse daqui de cima que eu dupliquei Vim aqui em efeitos e vim aqui em desfoque gaussiano Lembra da realidade que eu falei lá no exemplo 1 Então você vai ter que observar aqui De forma realista Como é que ficaria essa imagem Se tivesse um desfoque realmente nessa imagem Então isso vai depender muito do seu olhar E de quanto você trabalha com fotografia Ou se você não trabalha com fotografia Você percebe nas fotografias de outras pessoas Então vamos lá Pra essa imagem aqui Eu poderia adicionar uns 9% Poderia Ficaria muito legal Olha Mas vamos dizer aqui que é uma lente de 80mm Então uma lente de 80mm ficaria mais ou menos assim Entendeu? Vai depender muito da sua lente Que o fotógrafo for usar Eu tô aqui focando bastante na fotografia, gente Porque é um conceito que eu levo bastante Para a minha manipulação Beleza? Então vamos lá Olha Então olha Pra esse background aqui O que eu vou adicionar é uns 14% Eu acredito que ficou muito bom Agora, gente Uma coisa muito legal E que eu preciso falar pra vocês É que vocês vão ter que desfocar o fundo É o que eu percebo muito Quando vocês me marcam lá no Instagram Nas atividades que vocês estão fazendo por vocês próprios Que é desfocar o fundo Mas não fazer aquela separação Entre o que vai ficar focado e o que vai ficar desfocado Então vamos lá Olha Aqui eu desfoquei e desfocou toda a imagem E aqui embaixo ficou todo desfocado E o modelo ficou flutuando Nesse cenário desfocado Então o que eu vou fazer aqui Vou confirmar aqui E o que eu vou fazer aqui Pra esse fundo Criar um degradê transparente Pra dividir o que vai ficar desfocado E o que vai ficar focado Eu vou vir aqui nessa camada Onde eu desfoquei E vou vir aqui Em Noer E vou vir aqui Em atenuar E aqui embaixo, gente Você consegue perceber Essa parte aqui É a camada que está embaixo Tá certo? Olha É a camada que está focada Então essa parte aqui É onde o atenuar vai limpar E essa daqui É onde ele vai manter Então como ele vai manter A de cima Ela está desfocada, né? E olha Como você consegue perceber o conceito Olha E aqui eu faço aquela divisão Aquele Aquele degradê Vamos dizer assim Do que vai ficar focado E o que vai ficar desfocado Então assim Gerando um realismo na imagem E olha só Aqui ficou focado E lá atrás Ficou desfocado Isso é perfeito E olha só Como ficou essa imagem Deixa o teu gostei Tá certo? E se inscreve no canal Se você gostou dessa dica Eu acredito que vale muito Um like essa dica Tá certo? E aí você Gostou dessa dica? Lá no meu treinamento Manipulação Mobile Tem muito mais Tá certo? Então fica me seguindo Lá no meu Instagram Pra você Ficar por dentro De tudo que está acontecendo Lá no treinamento E também aqui no canal Beleza? Então assista a playlist Que eu vou estar deixando Aqui no final E é isso Até o próximo vídeo Tchau Repara, vamos usar o conceito da fotógrafia Pra gente estar de... Oh meu Deus do céu Você vai precisar o que? Você vai precisar... Então galera O que eu vou mostrar pra vocês hoje Vai ser no aplicativo Pixel E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL